E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o nosso querido Instapro atualizou e com essa atualização eu vim falar todas as novidades, o que mudou, se essa versão tá boa, se tá ruim. Já vou te falar que houve uma mudança muito negativa nessa versão do Instamod e nós precisamos conversar sobre isso. Mas antes do vídeo começar, por favor, já deixa aí seu like, porque isso me ajuda muito a continuar fazendo vídeos assim. E se inscreva aqui no canal, porque a gente acabou de bater uma meta muito importante, que é dos 200 mil inscritos. Muito obrigado por colaborar. E se você ainda não ajudou a colaborar com essa meta, meu amigo, já ajuda aí na nossa nova meta, que é dos 300 mil inscritos. Eu espero muito que você se inscreva e fique comigo pra gente turbinar de conteúdo aqui esse canal. Daqui pra frente, eu espero não só ficar falando só de Instamod, mas eu vou passar muitas dicas pro Instagram mesmo, dicas de engajamento e tudo mais. Tá havendo muito conteúdo top por aí. Enfim, galera, o nosso querido Instapro atualizou, porém, houve uma mudança muito, muito ruim. O que aconteceu? Nessas novas bases mais recentes do Insta, eles estão jogando uma criptografia pra evitar com que a gente consiga vazar os códigos. Porque vocês lembram que, assim, quando a gente baixava o Instamod, a gente conseguia tocar e segurar na casinha, abrir o modo desenvolvedor e, através dos códigos, a gente ia fuçando e ia liberando recursos antecipadamente, né? Agora, nas versões mais novas do Instamod, quando a gente toca e segura na casinha, vai em Modify Quick Experiment Settings, os códigos não aparecem mais em letras, e sim em números. E isso tá dificultando demais a gente encontrar novos comandos pro Instamod, porque agora é tudo número, não tem como a gente saber o que é, entendeu? Então, isso daí já foi uma mudança, obviamente, uma mudança muito ruim, porque a gente não vai mais conseguir mexer no modo desenvolvedor, pelo menos por enquanto. E essa é a primeira mudança grande do Instapro, né? Nessa nova versão, a gente não vai conseguir mais mexer no modo desenvolvedor. Porém, a gente ainda vai ter todas aquelas outras funções que a gente já conhece do Instamod. Mas, enfim, já queria te dar o spoiler aqui na introdução do vídeo, de que se você gosta de ativar comandos no modo desenvolvedor, já esquece, porque, infelizmente, as novas bases vão ser um pouco mais complicadas. Pois é, nem sempre a gente vem aqui pra dar boas notícias, né? Porém, o Instapro é um dos Instamods mais completos que tem no quesito de recursos, e mesmo assim, vai ter como ativar muita coisa legal nessa versão. Quer saber como? Acompanha aí o vídeo. Olha, primeiro a gente vai pro tutorial de instalação, depois a gente fala das novidades, tá? Mas uma coisa muito importante é porque caso você já utilize uma versão antiga do Instapro, você precisa remover a versão antiga antes de colocar essa versão nova, tá? Depois que você tiver removido a sua versão antiga, é só você clicar aqui no link da descrição do vídeo, e vocês vão ser redirecionados pro meu site. Aí você vai descer aqui e vai clicar pra fazer o download do Instapro. Você vai clicar aqui, ele vai vir pra esse site. Esse site pula sim algumas propagandas, mas é bem fácil de driblar, mas você tem que prestar atenção, tá? Pra não baixar nada errado. Vamos descer aqui, vamos clicar aqui em download file, aí ele vai abrir a propaganda. Depois você clica em download, ele pula uma propaganda. Quando abrir a propaganda, você não baixa nada da propaganda, beleza? Pode vir aqui e fechar essa coisinha. Às vezes a propaganda aparece um negócio tipo assim, seu celular está com vírus, só que gente, isso é propaganda, não é verdade. É só as fuleiragens do site mesmo. Aí você clica aqui, ó, nesse negócio pra fechar, aí ele vai voltar pro site APK Admin. Aí depois que você fechar a propaganda, aí você volta aqui, clica em start download de novo, e aí sim ele vai pedir pra baixar o InstaPro. Sempre leia se o nome do arquivo tá certo, tá? Pra você ter certeza de que você não tá baixando nenhuma propaganda. E é sério, gente, sempre leia o nome do arquivo pra ver se você tá baixando o negócio certo, tá? Ele já fez aqui, ó, vou puxar as notificações. Ai Deus, eu tava usando janela anônima, mas enfim. Assim que terminar de baixar, vai aparecer o negocinho aqui do InstaPro, aí é só você clicar em instalar. Eu não vou clicar em instalar, porque ele já tá instalado. Depois que você instalar, é só abrir. Caso o seu não instale, gente, é porque você não fez o que eu pedi. E o que eu tinha pedido pra você, era pra você desinstalar o Instagram, o InstaPro que você tinha antigo, pra colocar o novo. Beleza, o InstaPro tá instalado. Agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. E só lembrando que ele tem um botãozinho aqui, ó, que alterna entre o tema claro e o tema escuro. Tem aquela funçãozinha lá pra realizar download. Quando você abre aqui os comentários, nós temos a opçãozinha pra copiar, traduzir. Porém, gente, nesse Instagram, nas novas versões, tá acontecendo uma coisa muito chata que eu preciso falar pra vocês. Lembra quando a gente tocava e segurava aqui na casinha e via até essa opçãozinha chamada Modify Quick Experiment Settings e a gente podia digitar vários códigos aqui pra ativar? O que acontece é que o Instagram criptografou os códigos. Então, por exemplo, se antes a gente conseguia ativar os Reels de 90 segundos, agora se a gente digita 90 segundos, não aparece nada, porque todos os comandos que antes eram palavras, agora foram transformados em números. Então, todos os códigos estão criptografados e a gente não tá sabendo. Então, a gente não tá sabendo qual código é qual, porque tudo virou número. Entendeu? Olha só. Agora é tudo número. Tá muito difícil de descobrir alguma coisa, então isso tá muito triste. Isso é uma coisa que tá acontecendo com o Insta Pro, que tá acontecendo com o Insta Aero também. O único que ainda não tá assim é o Insta Flow e eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal. Porém, quando o Insta Flow atualizar pras bases mais recentes, pode ser que ele fique assim também. Então, queria dar essa péssima notícia pra vocês de que o Insta... de que agora o Insta Mod vai ficar cada vez mais difícil de ativar funções no modo desenvolvedor. Inclusive, vou pedir pra que você se mantenha inscrito nesse canal, porque assim que a gente for descobrindo como burlar isso daí, ou então como ativar os códigos, a gente vai colocar uma solução aqui. Mas agora que a gente já deu a pior notícia de todas, vamos tentar resgatar a alegria do Insta Mod, né? Porque afinal, nem tudo está perdido. Vamos clicar aqui nessas três barrinhas do canto superior direito e vamos vir até Insta Pro Settings. Agora é só clicar aqui em Close, mas se você quiser seguir o desenvolvedor do Insta Pro, também é legal você estar seguindo ele, mas eu vou dar um Close porque eu já sigo. Aqui nós temos algumas opções, né? E a gente vai ativar algumas. Vamos vir até Enhancement, nessa opçãozinha aqui. Nessa opção, a gente vai ativar Fotos em Qualidade Máxima, que é essa primeira chavinha aqui. Essa segunda é opcional. É aquelas bordas pretas que o Instagram coloca nos Stories. Tipo, fica uma margem preta e o Story, assim, centralizado. Aí, se você marcar essa caixinha, ele vai esticar o Story. Aí vai ficar uma proporção muito esticada. Eu não gosto. Mas se você gostar, você pode ativar. São essas duas aqui, ó. Não cortar os Stories e remover as bordas pretas. Eu gosto de deixar desativado. Mas uma coisa que você vai ativar é essa daqui, ó. Improve Photo Quality, Improve Reels Quality, IGTV Quality e essa última aqui. De resto, não precisa ativar nada, na minha opinião, a não ser que você queira, mas eu não recomendo que ative. Agora eu vou voltar aqui. Vamos vir na opção Feed and Stories. Isso aqui é caso você queira que os vídeos já comecem com som no Feed ou então nos Stories. Aí é opcional. Eu gosto de deixar do jeito que tá. Porém, tem uma função nova muito legal que é pra você fazer Stories de até um minuto. Sabe quando você tá gravando um Story? Aí você pode gravar um minuto dentro de um quadradinho ao invés de 15 segundos. Eu vou mostrar pra vocês. Vou ativar aqui essa opçãozinha. Agora eu vou voltar. Já já a gente volta pra cá, tá? Vou vir aqui, ó, pra fazer um Story. E aí eu tô gravando o Story e ao invés de ficar só 15 segundos, ele vai gravar um minuto de Story. E sem fazer aquele fracionamento lá. Isso é muito, 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 muito top mesmo. Eu não vou esperar um minuto senão a gente vai perder tempo de vídeo, mas você pode testar aí no seu. Olha aí, pessoal. Esse daí é o Story mais longo que eu falei pra vocês. Nessas outras opções não precisa ativar nada, mas aqui nessa opçãozinha que tem um nome bem peculiar, você vai clicar nela e nós temos a opção de mudar a fonte do InstaPro. Porém, nenhuma delas tem a fonte do iOS não, tá? Se você quiser um Instagram que tenha a fonte do iOS, com os emojis do iOS, eu vou deixar um card de um vídeo de um Instagram que tem os emojis do iPhone, mas não é o caso desse. Mas ele tem fontes muito legais também. E aqui nós também temos a opção de mudar a cor do nosso InstaPro. Vamos selecionar aqui, ó, essa segunda opçãozinha. E as cores estão escritas em inglês, tá? Por exemplo, Yellow significa amarelo, só que tá escrito assim, Yellow tracinho Dark. Dark significa escuro. Então, significa que é o amarelo com o tema escuro. Então, a gente pode selecionar uma combinação assim, ó. Vou selecionar o vermelho e o tema claro, pra vocês verem. Selecionei, ele tá pedindo pra fazer um restart do aplicativo. Agora, ele iniciou aqui. Eu não sei se isso aqui é um vermelho, mas tá parecendo um laranja. Agora sim, ele ficou colorido com o fundo preto. Eu cliquei sem querer em outra cor, mas é desse jeito que altera o tema. Outra coisa muito legal é porque quando você toca e segura em cima de um vídeo, você pode escolher o tempo dele. Então, o Instapro é bem completo no sentido de funções. É uma pena que agora a gente não vai conseguir ativar comandos no modo desenvolvedor por conta dessa alteração de criptografia do Instagram. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa mudança. Eu tenho certeza que você não gostou de ter dado esse negócio aí no modo desenvolvedor. Eu também não gostei. Quero muito ler os comentários de vocês. Diz aí também o que você achou dessa versão, o que você acha que vai ser do futuro do Instamod. E é isso. Eu sou o Almero, vou ficando por aqui. E um mega beijão pra vocês, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.